Nós temos que começar a mudar o nosso linguajar, nós temos que começar a mudar as palavras que nós falamos. Nós temos que aprender a conviver, quero dizer para vocês, que nós só vamos para o céu depois que nós aprendermos e mudarmos completamente o nosso caráter. Sabe por que Deus permite que nós casemos com o pastor Osneia e a minha pastora Sandra? Eu creio que os dois são diferentes. Deus só permite que a gente case uma pessoa bem diferente da gente. Para que? Para que daqui tantos anos o caráter, a pastora Sandra corte o caráter do pastor Osneia e ele esteja pronto para ir para o céu. O pastor Osneia e formaram o caráter da pastora Sandra para estar pronta para ir para o céu. Deus só nos vai levar do céu quando o nosso caráter estiver pronto. Por isso que Deus pôs vocês dois juntos. Para um de vocês se formando o outro, às vezes. E por que que acontecem tantos divórcios? Por que que acontecem com as pessoas em um determinado momento que elas não se suportam mais um ao outro? Mas Deus está formando o caráter de cada um de nós. Porque somente quando nós estivermos com o nosso caráter formado, Deus vai nos levar ao céu. Porque Deus não quer nenhum cômodo lá no céu. Deus não quer que nós vamos para lá incomodar Ele. Ele quer que nós estejamos prontos para irmos. Quer que nossa língua esteja pronta para irmos aos céus. Quer que o nosso caráter esteja formado para nós irmos aos céus. Por isso que cada um tem o seu tempo determinado aqui na base da terra. Para formar o seu caráter. Formarmos os nossos caráteres entre nós aqui. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos aprender a suportar uns aos outros. E eu quero dizer que a nossa língua é responsável inclusive para mudar a relação. Eu lembro-me, pastor Asnei, que muitas vezes eu falava comigo mesmo. Eu dizia assim, eu vou ir à Bulgária, eu vou ir à Rússia, eu vou ir à Ucrânia, eu vou ir à Moldóvia, eu vou ir à Lindoânia. Eu mesmo ia dizendo para mim mesmo. E quando eu via, eu estava lá. Por quê? Porque eu comecei a profetizar para mim mesmo. E nós temos que começar a declarar que a palavra, ela tem um poder tão grande. E Jesus foi feito da palavra. Jesus foi feito da palavra, porque a Bíblia diz lá no livro de João. E o verbo se fez cargo. O verbo é o quê? A palavra. Tudo é feito da palavra. Por isso que Satanás muitas vezes utiliza coisas contra nós. Nós, porque ele é especialista em escutar. Satanás não é um impresente, um potente. Ele não pode entrar na nossa mente. Ele não pode saber nos nossos pensamentos. Mas quando a boca aberta abre a boca e fala alguma coisa. Perdoa a expressão aqui. Ele escuta. E daí ele usa contra nós. Você diz uma palavra de maldição para o teu filho. Ele escuta e daqui a três, quatro, cinco anos ele vai usar para o teu filho. Você diz que o teu filho não serve para nada. Ele vai usar. Quando os pais vivem para a filha. Ah, você parece uma projituta. Quantas filhas se tornam projituta depois? Por quê? Porque os pais diziam. Inclusive tem algo muito grave que está acontecendo nesse momento. Da questão do homossexualismo e do lesbianismo. Porque muitas mães, quando estão na gravidez, elas passam a mão na barriga e dizem assim. Ai, filhinha. Ai, filhinha. Ai, não sei o quê. E daí nasce um menino. Desde o ventre, a mãe está lá para me dizer que ia ser uma menina e ia ser um menino. Começa a criar no espaço celestial, palavra, tatanás, utilizado com a escutada. Ou depois começa a criança a crescer. Tem muitas mães que se criam filhos sozinhas. Formam o caráter, por isso que é necessário ter pai e mãe. Para que a criança tenha a formação do pai e a formação da mãe. Às vezes, a criança é criada só pela mãe e cria um caráter, filhinha. Então, por isso que há tanto o homossexualismo crescendo no mundo inteiro. O lesbianismo, por quê? Porque há milhões de divórcios e separações acontecendo no mundo inteiro. Mas eu quero dizer, amados, que... Na minha vida, aconteceram muitas coisas. Mas, há um mundo poderoso que sempre, 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 sempre... Minha mãe dizia e profetizava sobre minha vida que eu ia ser pastor. E eu ia da cara dela e dizia muitas vezes que eu não ia ser pastor, que eu não ia ser nada disso. Mas, com o poder da palavra, nós temos que começar a utilizar a nossa língua. E começar a libertar o culto dos nossos filhos. Começar a educar sobre os nossos filhos e começar a dizer palavras de Deus, irmão. Porque esta nação, eu creio, pastor, eu vejo que esta nação vem um novo tempo profético sobre esta nação. Vem um novo tempo de Deus sobre esta nação. Porque nos últimos dias eu tenho visto conversões de portugueses. E se vocês não sabem, nós estamos aqui, não pelos brasileiros. Nós estamos aqui pelos portugueses. Nós estamos aqui para converter esta nação para Cristo Jesus. Os perseverados e aqueles que vieram somente pelo dinheiro. Dos 270 mil brasileiros que habitavam aqui em Portugal, Deus já levou 210 mil de volta ao Brasil. Estão aqui os que realmente têm interesse em empregar pelos portugueses. E não somente aqueles que têm interesse em empregar pelos portugueses. Como aqueles que Deus tem planos grandes para realizar aqui nesta nação. Porque hoje esta nação não chegou ainda a nós, o centro de convertidos. E sabe como vai vir as conversões? É você declarando, como eu pregava, pedia no ciclo de geração. É em duas áreas, é a gente limpando tudo e começaram a declarar uma palavra sobre Portugal. E começaram a dizer, esse país vai se converter milhares de pessoas. Nesse país vai haver conversões. Nesse país as pessoas vão se arrepender. Nesse país as pessoas vão aceitar a Cristo. como um único suficiente salvador das suas vidas. Só vai haver conversão, pastor Osnei. Pastora Sandra. A partir do momento que nós começarmos a dizer. A partir do momento que nós começarmos a declarar com as nossas bocas. A partir do momento que nós começarmos a orar e abrirmos os céus. Para que os portugueses tenham a possibilidade de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós começarmos a orar e convencer aos pecados de justiça e de juízo. As nossas palavras têm o poder. As nossas palavras. As nossas palavras. As nossas palavras. São profetas. São profetas. E nós podemos. Nós somos profetas de Deus. Nós podemos profetizar. Mesmo sem que Deus nos mande profetizar. Porque nós somos profetas de Deus. Nós já fomos levantados como profetas de Deus. Nossa língua é poderosa. E nós temos que aprender a compreender. E começarmos a nos sacrificarmos para mudarmos a nossa maneira de falar. Eu quero dizer para vocês. Eu fui do Partido Comunista. Eu fui da CUT Central dos Meus Trabalhadores do Brasil. Irmãos. A minha língua era só de maldição. A minha língua era só de rebelião. A minha língua era só de palavrão, irmão. Irmã. Minha língua só saía palavrão. Eu só dizia palavrão. Só que nem rebelião contra os governantes. Só que nem rebelião contra os padrões. As minhas palavras eram somente isso. Mas, Jesus, através do Espírito Santo, mudou a minha maneira de falar. Tanto que hoje, eu cuido até quando falo com os pastores. Eu cuido quando falo com as pessoas. Eu busco ser silencioso. Eu busco falar pouco. Eu quero dizer para vocês que nos países europeus tem um grande problema. E aí que começam as fofocas nas igrejas. Olha, você, o telefone aqui é grátis. Ai, irmã. Como eu estava no culto, eu estava no culto. Eu não sei o que, irmã. Não sei o que, irmã. Aquela outra, assim, assim, assim. Ah, daí o loja aqui na Europa é grátis. Ah, o loja aqui na Europa é grátis. E posso dar um segredo com vocês. Ligue um pouco com as irmãs e os irmãs também. Ligue para outros estranhos para pregar a Palavra de Deus. Ligue para aquela irmã que você não vê há três anos. Ligue para aquelas pessoas que não... Porque você fica ligando para as irmãs. É só para fofoca. Irmãos, o telefone é para usar. E é um experimento muito bom. Mas o telefone é para você usar. Dois, três minutos. Alô, irmã. Como está? Deus te abençoe. Estou olhando para você aqui. Oi, irmã. Que espiridão que encha hoje. Que você enxerga no culto. Com o teu sapatinho de fogo. Parece um teatro público. Tchau, irmã. Passa, senhor. Eu não deixo para casa. Eu acho que em breve vai estar aqui. Agora eu vejo irmãs. Me perdoe. Diz que a mulher gostou de falar. Diz que Deus permitiu que fosse uma mulher. A primeira vez Jesus ressuscitado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a notícia ia se espalhar rapidinho. Por isso que Jesus permitiu que Maria Magdalena. Fosse a primeira vez Jesus ressuscitado. E mais que ela vinha na Constituição. Estava seguindo Jesus. Conhecia toda a cidade. A notícia foi. Ressuscitou. Então, dizem que as mulheres levam a notícia mais rápido. Dizem que a mulher consegue falar com dez mulheres ao mesmo tempo. Está falando com a irmã aqui, outra lá, outra lá. Consegue prestar atenção. Poxa. Me perdoe, irmãs. Vamos bater no culto. Mas, irmãs, procurem ligar menos. Procurem. Olha, é um sacrifício. É um sacrifício. Está aqui, não sei. É um sacrifício. Tem irmãs que gostam de ligar. E aí, irmãos. Quando entra a pipoca na igreja, destrói uma igreja. Eu conheço igreja com quatro mil pessoas. Que foi destruída, irmãos. Conheço igrejas grandes que foram destruídas. Por quê? Irmão, nós estamos aqui na igreja. Estamos aqui com a Bíblia. Estamos aqui trabalhando com o Senhor. Eu, dentro da igreja, eu uso que está centrado as coisas do Senhor. E mesmo fora da igreja, não que nós tenhamos de ser santarrão, o religioso, não. Nós subimos a Cristo. Somos líderes de Cristo. Tanto que a Póstola diz que todas as coisas não são lícitas, mas de todas as coisas não vêm. Nós temos que aprender. E para terminar, amados, eu quero dizer para vocês. Algo muito importante, que eu tenho aprendido ultimamente. Já falei algumas que eu quero repetir. Irmãos, nós estamos dentro da igreja, estou com alguém que caia. Nós estamos dentro da igreja, torcendo para que alguém que caia. Mas, eu disse que não. Eu disse que não pagaria nada. Eu disse que era isso. Eu disse que aquilo que era. Eu disse que ela era para você vir. Estava lá no público, mas aquilo que era alguma coisa, não. Irmãos, estamos assim. Estamos torcendo para que as pessoas sejam mal. Estamos precisando nossa língua. Isso que é? O diabo, que a Bíblia mesmo diz que a nossa língua é incomplamada pelo próprio inferno. E não sou eu, Jorge César, que estou dizendo essa tarde, não. A Bíblia Sagrada me respalda. Que as nossas palavras, muitas vezes, são incomplamadas pelo próprio inferno. Satanás está aí, para inflamar as nossas palavras, para jogar irmão contra irmão, para jogar pastor contra pastor, para jogar igreja contra igreja, para que haja divisão, para que o corpo de Cristo não seja unido, para que as igrejas não possam se unir. Sabe que agora no Brasil a gente consegue se unir? Consegue fazer evangelização, se unir com dois mil e três pessoas a vai com Jesus em São Paulo? Mas isso é com muito sacrifício. Porque muitos pastores brigados, tem pastores que não gostam do outro. Mas nós temos que aprender uma coisa. Eu tenho aprendido isso. A se alegrar com as vitórias dos outros. Nós estamos aí, não para que o Marco Feliciano caia, nós estamos aí, não para os grandes pregadores caírem. Nós somos assim, nós somos ciumentos, nós somos invejosos. E a Bíblia me respalda nisso, porque os irmãos de José tinham muita inveja de José. Tinha tanta inveja e tanta raiva dele, que jogaram no poço e depois tiraram no poço e meteram ele aos mercadores egípcios. As pessoas têm inveja de nós, 20 e 30 anos antes de fazermos qualquer coisa. Porque as pessoas sabem o que Deus vai fazer por nós. Nós temos que aprender algo importante da parte de Deus. Diz lá do céu, me alegrei com os triunfos dos outros. Pastor Asnei, eu vou me alegrar quando vêem se cumprir a promessia de Deus. Na tua vida, quando você tiver a igreja na Sua, quando você tiver a igreja na Alemanha, na França. Eu vou me alegrar, irmãos, de saber que alguém de vocês é pastor, ou é missionário, ou é cantor, 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 ou é cantor para amigar as pessoas. Eu só tenho várias pessoas, pastor. Eu estava vendo o desafio, o menino que eu morei por ele lá em Morredo, na Espanha, era um menino de 18 anos, eu morei e aproveitei para ver, o Espírito Santo me usou, para ir, profeito Santo queria ser pastor. E agora tem a maior igreja que é o Morredo. Em três anos ele tem a maior igreja que eu vim e entro. Eu fico feliz com isso. Eu peguei para uma igreja na Bolívia e tinha sete pessoas. A última vez que eu estive lá, já faz quase três anos, eu estive lá. A igreja dele tinha 750 pessoas. E mesmo que meses. Eu quero dizer para vocês também, que pode se passar algo poderoso no Rio Portugal nos próximos dias. Sabia que nós podemos ir em uma cidade em um dia? Sabia que nós podemos ir em uma nação, em uma semana, em um mês, em um ano? Sabia que Deus nos trouxe a Portugal para mudar a história de Portugal? Sabia que Deus nos usou a Le Conjo na Coreia para mudar a história da Coreia? E não somente a história da Coreia, como a história de toda a Ásia, levou o Evangelho para a Coreia do Norte, para a Indonésia, para as Filipinas, para o Japão, para a China, expandiu o Evangelho para uma região de milhões de pessoas? Sabia que Deus nos usou a vida de José Sérgio dos Santos na Colônia para mudar a Colônia inteira? Sabia que ele agora tem mais de 800 mil igrejas? na Colônia, no Panamá e na Roca ali? Em 35 anos, Deus usou ele para mudar a história de milhões de pessoas. Sabia que o pastor, vai para o Renato Moreira, lá do Paraguai, eu conheci ele há seis anos atrás. E ele começou a igreja. Dois filhos, a esposa e mais de duas pessoas, tinha seis pessoas na igreja dele. O primeiro que eu preguei lá tinha seis pessoas. E hoje ele tem mais de duzentas igrejas. Já se falhou para todo o Paraguai, para a Argentina, para a Bolívia e para o Peru. Mas tudo isso, porque está centrado, nas palavras que falam, tudo isso porque está centrado no foco, onde quer chegar. Sabe o que é a maioria das vezes? Uma palavra que chega aos nossos ouvidos, nos desultua. Tem muita palavra que você pode dizer, mas uma pessoa é uma pessoa sensiável, os caminhos do Senhor. Por isso que você tem que cuidar das palavras que você diz. Porque uma palavra é como a flecha incendiada do diabo, porque a nossa língua era reclamada pelo próprio inferno. Uma palavra que nós dissermos para uma pessoa daqui, ela pode seguir-se da igreja e nunca voltar aos pés de Cristo. E desviar-se para sempre. Não dá uma palavra e vontade de me dizer tal coisa, eu nunca vou lá na igreja, nunca mais. Eu conheço várias pessoas que eu falo na rua, elas, não, eu nunca mais vou na igreja, evangélico. Porque lá dá uma pessoa que me diz tal coisa, e eu não vou mais. Por isso que nós temos que aprender. Tem mais uma para encerrar a pregação. Você tem que aprender no ouvido também. E nem todas as palavras que entram nos teus ouvidos, tem que entrar. Porque a Bíblia diz que nós devemos passar no nosso coração. E o nosso coração está onde? O nosso coração está onde? Aqui, ó. Aqui só com menos, não. O nosso coração está aqui, ó. Guarda o teu coração, guarda o teu coração. Você não pode perder o foco nas coisas que você vai fazer. Não pode perder o foco nas coisas que... Ah, e digo mais, 90% dos crentes. Fragasso. Por quê? Porque vai com o foco. Um irmão de salto coisa, ele já vai para o lado. O outro irmão de salto coisa, ah, e até o mundo da igreja, pastor. Até o mundo da igreja, o pastor disse alguma coisa que é fúria. Vamos para lá, o povo da igreja, pior, não, o pastor está enganchando a barra e forte, aí você vai para outro. Porque Deus nos chamou para nós não vivermos com saúde. Deus nos chamou para que o pastor realmente seja duro. Para que nós aprendermos a ser conduzidos. Eu li a DRF muito radical, muito radical. Escais oufeira... Escais oufeira... Escais oufeira não sabe nem o que come às vezes, porque ela sabe o que é veneno. Por isso tem um pastor do lado, e vai com o cajetão, e aí eu preciso para conduzir o cajado as vezes o pastor prega e convidá-lo tanto eu tenho essa pregação mas é assim uma de pessoas ainda dessa igreja para outra lá vai ser pior ainda o cajado vai pegar mais ainda cada vez que vai fugindo com jonas para outros lugares não vai fugir mais que a gente estava ainda então amados não deixe todas as palavras que falam de entrem na tua mente por isso que o livro de Efésios capítulo 6, versículo 10 o apóstolo Paulo fala incapazente que está a salvação nem todas as palavras que as pessoas falam para ti o marido brinca a mulher não existe um montão de palavras a mulher brinca tem mulher que ela tem que ver mas diz cada coisa tem uma expressão aqui mas diz cada coisa para o marido se Deus você vai falando as palavras que ela diz então nós temos que aprender a controlar a nossa língua e nem todas as palavras que nós falamos nem todas as palavras que nós ouvimos ouvimos temos que deixar entrar na nossa mente temos que entender de quanto que nem ouvimos é assim ou não é assim tem palavras que as pessoas falam para ele e dizem vai fazer de quanto que nem ouvimos porque as pessoas estão aí para não se desanimar para nos animar são poucos mas a própria primeira vez sai da tua guerra da tua valedão porque quem mais quer fazer de mais José ou seja Davi irmão todos os que querem fazer de mais são os parentes por isso que Deus nos manda para hoje sabe que o segredo da prosperidade o primeiro segredo é esse brinca fora e para hoje os parentes para prosperar até os jogadores de futebol os artistas de televisão mas eles saem lá da Grécia e vão morrer de sucesso total saem lá do Brasil vão jogar no Barcelona vão jogar no Bebinho no Refrutor porque o sucesso está longe profeta né não faz milagre só para a terra às vezes por isso que Deus nos manda para hoje para ele ter sucesso para ele ter êxito para ele não ter vencedor tá bem porque perto as pessoas são os primeiros a nos desanimar são os parentes os primeiros a dizer para nós que nós não vamos conseguir irmãos aprenda a dizer para as pessoas a pessoa diz olha eu quero ser cantora aprenda a animar a pessoa ah eu quero ser pastor aprenda a animar a pessoa sabe o que eu quero dizer não a pessoa dizer eu quero ser pastor de amps eu quero ser pastor eu quero ser pastor eu SRV e me deu um dízimo aí, ou me deu uma oferta porque a vida tem que animar os outros não sabe é verdade, irmãos tu não sabe o que a pessoa vai ser é Deus, quem sabe eu estava vendo a foto do Neymar ontem o Neymar mas esse aqui, nesse tamanho de uma igreja você pede Deus não sabe, quando o pastor me desprezou ele de repente agora ele está dentro do dízimo, nada batista o dízimo dele já chega a 300 mil reais por mês entenderam? mas esse que menos presta um menininho aí esses dois que estão indo atrás o primeiro que eles precisam, eles não sabem o que eles vão ser, devem estar aqui os dias dando uma televisão, ganhando um milhão por mês passa a ver quem sabe então nós vamos ficar a prender cuidado, as pessoas não vão ficar a prender pra cá ver dar carinha, dar um abraço, dar um beijo animar as pessoas dizer não, tu vai vencer, não vai vencer Deus tem um projeto da tua vida Deus tem algo pra ti Deus vai fazer com que você vença na vida eu lembro e termino por aqui eu lembro quando ela que vinha eu dizia assim eu vou ir com as nações eu vou conhecer a Rússia eu vou conhecer tantos países eu vou ir a Paris um dia e as pessoas olhavam pra mim e diziam tu, tu sequinho tu que não tem nem não paga de chinelo pra botar teus pés como é que vai ir? e hoje eu estou viajando pelo mundo inteiro eles estão lá trabalhando eu não vá que nem escravo e eu viajo de avião eu tenho cinco estrelas Deus não tem nada a glória dele porque ele levanta quem ele quiser levanta sobre as nações porque está na sua palavra lá no livro de Jeremias capítulo 1 versículo 5 antes, antes, antes antes que tu chegaste ao ventre da tua mãe eu te escolhi, te ungir e te dei como propeta das nações amém? ficamos pra aqui pra enxergar o nome do Senhor Jesus Cristo aprendemos nesta tarde temos que cuidar da nossa vida aprendemos nesta tarde queremos falar com palavras boas das pessoas aprendemos nesta tarde que temos que nos alegrar com as vitórias dos outros que um dia nós vamos ter nosso carro com a televisão com o nosso canal da televisão com a nossa rádio um dia nós vamos ter centenas de igrejas ainda pra vir lá tudo que Deus ele te atemplando pra nós ele vai cumprir esse plano de nossa vida mas não tem como ser exalvado sem antes ser humilhado você tem que aprender a ser humilhado porque um dia você vai ser exalvado cada situação mas é porque Deus vai nos levar a outro mundo Ele quer nos levar a outro mundo e o Espírito Santo e o Espírito Santo ele falava nesta manhã pastor José que veio um novo tempo prestem atenção veio um novo tempo profético nessa igreja veio um novo tempo profético na tua vida Deus vai te levar a outra dimensão a dimensão apostólica quer dizer uma dimensão missionária porque é raro a confusão em um mundo apostólico mas veio um novo tempo que Deus vai te levar a um mistério apostólico Deus vai levar a uma nova dimensão profética sobre o povo de haver igrejas em toda o povo vamos ficar de pé eu quero convidar vocês para passarem aqui em frente eu quero estar orando com vocês ou pedir permissão o pastor nos vem ó tinha água aqui no indianista vem ó amados vem a receber tua oração vem a sacrificar com Isaac porque vai vir um novo tempo na tua vida vai vir um novo tempo um tempo bom um tempo bom um tempo bom um tempo bom o sacrifício que seja para os mundanos nesse tempo de crise me perdoe a expressão mas esse é o tempo que nós temos que comer melhor o tempo que nós temos que ser benzo nessa nação o tempo que nós vamos prosperar nessa nação que os ímpios vão ficando na sua situação porque não tem Deus Todo-Poderoso que eles comecem a vender os carros deles para nós que eles comecem a vender os negócios deles para nós baratinho ainda que eles comecem a entregar os anéis para nós porque a Bíblia diz que os ímpios trabalham e ajudam riquezas para dar a quem? aos justos e nós servimos a Deus com todo o nosso coração com toda a sua força e cremos que vem um tempo bom e cremos que vem um tempo bom pode bater no teu coração eu creio que vem um tempo bom para mim eu creio que vem um tempo bom para mim nos negócios na prosperidade porque eu creio que o meu Deus é o do do ouro da praia das pernas preciosas das pernas do mar e de todo o metróleo eu creio no Deus que é dono de tudo e Ele pode me dar tudo de bom porque vem um tempo bom vem a cá vem a cá não escapa que eu quero olhar para mim levanta as mãos Oh Espírito Santo Espírito Santo esta obra Senhor de trabalho que tu vai abrir para teus cérebros uma obra de 50 mil euros Espírito Santo abre-se abre portas este grande negócio que o teu cérebro vai fazer o encanto enche-se enche-se o coração de bondade e de glória Senhor enche-se as suas mãos e os seus braços com força para cumprir este trabalho em nome de Jesus é o entrega e o recito a sua vida Espírito Santo nesta tarde eu quero te pedir Senhor sobre o pastor Osnei Senhor sobre a sua esposa sobre a sua família Senhor esse novo tempo profético Senhor esse novo tempo apostólico Senhor que vai levantar ele como apóstolo Senhor para muitas igrejas Senhor ele vai dar Senhor ele vai dar formação Senhor como mestre da palavra Senhor como pai de muita gente como Abraão Senhor como pai Senhor de muitas almas no continente europeu na África e na Ásia muitas igrejas a partir de hoje vão começar a ficar debaixo da tua cobertura certo porque tu vai levantar como uma águia sobre as nações porque teu olho não está no chão teu olho está voando como uma águia sobre as nações Espírito Espírito Santo abra a língua do teu servo Senhor para que ele tenha uma palavra poderosa sobre a Europa Senhor para que ele tenha uma palavra para impactar as nações Senhor uma palavra de novos tempos proféticos para impactar Portugal e para impactar a Europa para impactar a Ásia para impactar a África Senhor em nome de Jesus Espírito Santo Espírito Santo Burikanda Babashaya esse ministério que tu tens Senhor sobre a vida da tua serva Senhor eu não conheço ela Senhor mas tu tens o ministério de louvor para tua serva Senhor derrama sobre sua língua Senhor derrama fogo Senhor ela irá em muitas nações ainda cantar louvar de glorificar Senhor Espírito Santo porque ela foi escorrida antes mesmo de chegar ao ventre da sua mãe levanta as tuas mãos aqui levanta as tuas mãos levante mais alto levante levante para receber Espírito Santo enche 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 Espírito Santo enche Senhor enche Espírito Santo esse ministério esse missionário Senhor que tu tens para tua serva Senhor enche com fogo as suas mãos a sua língua Senhor pura e canta na abaixar oh Espírito Santo da palavra certa na hora certa na língua da tua serva Senhor do Térgio ao apóstolo Paulo Senhor Espírito Santo muitas lutas virão muitos sacrifícios virão mas muitas vitórias virão Senhor Espírito Santo toca com tua serva dá força e ânimo sobre a vida dela Senhor dá um renovo e enche a minha azeite nesta noite Senhor em nome de Jesus Espírito Santo anorosa Espírito Santo enche as tuas servas enche de azeite dá um renovo sobre as minhas servas Espírito Santo renova as forças Senhor do teu servo Senhor como Ezequias reivindicava Senhor mais de 15 anos de vida eu quero reivindicar sobre a vida do teu servo Senhor porque tu tens plano na vida dele Senhor para ganhar muitos portugueses para Cristo Senhor dá mais 15 anos de vida ao teu servo Senhor para que ele tenha força de túfalo Senhor sobre a extravação Senhor e que ele perca Senhor esse espírito de timidez Senhor dá um espírito de coragem de valentia sobre a língua dele Senhor para que ele tenha coragem Senhor que abra sua boca e pregare Senhor para os portugueses Senhor aleluia espírito santo que abra sobre a tua serva Senhor espírito santo que abra esse mistério que ele sobre a tua serva Senhor eu não conheço ela Senhor mas eu creio Senhor que tu levantou ela sobre as nações Senhor para ela ser útil Senhor para ela fazer uma obra grandiosa sobre as nações Senhor quando muitos menosprezavam ela Senhor quando muitos diziam que ela ia ser nada Senhor apontasse o dedo para ela e disse é esta é esta esta é a minha escolhida esta é a minha escolhida para as nações do Espírito Santo em geral toda a enfermidade agora toda a maldição lançada contra a vida dessa mulher eu limpo agora pelo sangue de Jesus do Espírito Santo mais 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 com o Espírito Santo limpa essa mulher espirta o sangue espirta o sangue limpa 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 os alunos limpa todos os ofícios limpa 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 próximo Jesus toca mais 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 e 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 um novo tempo, Senhor um novo tempo na vida da tua serra, Senhor um novo tempo na sua língua um novo tempo profético na sua boca um novo tempo no Senhor de corpo o Espírito Santo usando essas línguas o Espírito Santo o Espírito Santo vai nas nossas serras o Espírito Santo enche, enche, enche enche, enche, enche para que ela pregue aos portugueses para que ela pregue aos portugueses para que ela pregue aos portugueses para que milhares de portugueses lindas aceitassem o Espírito Santo o Espírito Santo vai nos agradecer e utiliza a tua serra e utiliza a tua serra o Senhor restauração e não vai nos acompanhar nessa igreja, Senhor lá no norte de Portugal o Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo e ainda se encontro o Senhor restauração espírito Santo olha pra mim aqui, Senhor o Espírito Santo é assim e você vai dar muitas voltas muitas voltas E você vai pregar a Palavra de Deus em muitas cintazes Essa é você Mas o Senhor diz que vai E vai se espalhar E vai se espalhar De uma cidade de Deus Para ver a obra Amém Deus, Espírito Santo O Senhor do Teu Céu Enche os seus dias Enche o Teu Poder com o São Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Cure e canta a Lava Chá Cure anda a Lava Chá Espírito Santo Essa igreja Que me cumprirá E vai se usar para o céu Essa igreja que vai levantar A senhora da missão Espírito Santo Toca sobre o coração Dele Sobre a mente Dele Sobre a mente Dele A paz Pouco em cima Vamos sobre as mãos Vamos sobre as mãos Espírito Santo Paz 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 Enche, Senhor Enche a igreja Para essa igreja Para essa igreja Ele vai ser pensado Para o Senhor Para a mente de nós Está na Suíça Essa igreja de onda Essa igreja de onda Essa igreja de onda Que é amor? Doha essência Espírito Santo Espírito Santo Essa é o que é lindo que ficou A gente não fez uma A gente não fez uma A gente não fez uma Altíssima Para a quarta Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu não me ligarei No céu do Espírito Me aligarei Sem nenhuma explicação Eu não me ligarei No céu do Espírito Me aligarei No céu do Espírito Me aligarei Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Me nasce como Ele chama E como Vem comigo Pode Espírito 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 Traz de novo Reconhecer de nós Enche-me de ovo Aleluias Vamos dar um forte aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo Agradeço ao pastor Osney A pastora Sandra Por me receberem mais uma vez aqui Agradeço vocês Agradeço aos entornados Que estão nos assistindo Pela televisão Porque Deus vai levar Essa igreja A todas as nações do mundo Através da internet Através desse canal abençoado E também Logo logo Está tomando conta da SIC E da RTB Eu creio Eu creio No Brasil Nós diziam que era impossível Entrar na Band Hoje no futuro da Band Da Record Já estamos comendo a Globo Pelas viradas Diziam que era impossível Mas tudo é possível aqui Crer Nós cremos que Vamos ver o pastor Osney Eu me imagino Lá na SIC Lá na RTB Eu creio Não Jesus Nós vamos tomar a televisão Portuguesa Para glorificar o nome do Senhor Não como religiosos Não como fanáticos Pessoas humildes Com o nosso Senhor Jesus Cristo Com pessoas que compreendemos A crise econômica Com pessoas que compreendemos Os problemas sociais Mas como pessoas De Deus Todo-Poderoso Amém Amém Eu agradeço Essa oportunidade Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Tem alguns DVDs aí Se os amados Querem comprar Eu tenho gastado aí na média De 30 a 40 mil euros Por ano Em viagem Os irmãos que não me conhecem Saibam Eu já estivei em 64 nações pregando De repente você tem medo De Anupia O Iraque Mas eu tenho ido Eu tenho ido da Bucária Eu tenho ido da Croácia A Macedônia Tenho ido a Alcônia Tenho ido em um país Inclusive não tem nem uma igreja evangélica Enquanto que lá no Brasil Os pastores estão nadando no dinheiro E só pensam em vender milhões De CD E DVD Os cantores Pregadores Estão interessados Só às vezes no dinheiro Nós estamos interessados Nas almas E também Dizemos a eles Eles têm todos Que não dão dinheiro Que invista no Posovo Invista na Zérvia Na Croácia Invista no Irã No Iraque No Afrinistão Na Turquia Países que realmente Necessitam abrir igrejas evangélicas Amém Então os que possam comprar Compra em custas 5 euros Para ajudar Porque não me dão Passagem grátis Nem no avião Nem no autocarro Hoje É sempre Tem que pagar A gente não serve o dinheiro Mas Precisam de dinheiro Para viver Na face dessa terra Amém Dias atrás Eu vi uma irmã Dizendo assim O ouro é maldito Não tem nada Da vida que diga Que o ouro é maldito O ouro é bendito É tão bendito Que lá no céu Nós vamos caminhar Em cruz de ouro Até aquele crente Por aí Falando que o ouro é maldito Não O ouro é de Deus Arriqueça de Deus Ser pobre é feio Lutar para sair da pobreza Não é feio não Nós temos que sair da pobreza E canser ela Porque Deus nos chamou Para prosperar Aqui na face dessa terra Amém Agradeço a propriedade Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Passa a palavra Na páscoa Aleluia Aleluia Quantos estão gritos Pela palavra Por tudo que Deus fez Amém Aleluia Eu tenho certeza Que Deus falou Poderosamente Entre o coração Diz a carne Amém Falou ao meu coração Diz a carne Você não tem um congresso De lições Eu procurei Não encontrei Tudo Diz a preguiça Aleluia Só nos resta Uma coisa Mas esperar Para o dia Do nosso milagre Acontecer Na nossa vida Mas para acontecer O milagre Na tua vida Preciso Que você tenha Persistência E continue Buscando E creio Que Deus É poderoso Para lutar Toda a circunstância Da tua vida Amém Não faça Como eu crie Aquilo que eu disse ontem Cri 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 Mas na realidade Não crie O coisa mesmo Porque ele não tem Entendimento Mas Faça Como o Paulo Diz A filipense Tudo Eu posso Aquele que me fortalece Amém Aleluia Nós não vamos tomar Mais tempo Dos irmãos Mas Queremos Nesse momento Dar os avisos Que nos restam Nós temos aqui Amanhã A escola de música A partir das 20 horas Para os irmãos Que quiserem Aprender E depois Na sexta-feira Teremos o nosso mundo De milagre Às 20 horas Amém Às 20 horas Onde estará A missionária Fátima Na direção Quem vai ser O coletor O pastor Ney Lito O pastor africano Ney Lito Vai estar pregando A palavra de Deus Aqui Na Na sexta-feira Às 20 horas Amém E no sábado Às 10 da manhã Consercação E às 22 horas Nós teremos aqui Uma grande vigília O vigilião nosso Amém Conviem todos aqueles Que gostam de ouvir A palavra do Senhor Teremos aqui O pastor Lito Do Porto Que chegou do Brasil Está do Porto Vai vir para cá E também O evangelista Roberto Vai estar junto Conosco Alguns cantores Com a Jamila No Ramé E alguns Outros cantores Também Junto Conosco Vai ser uma noite Abençoada Na presença Do Senhor Amém Compre ali Compre ali o material Do servo do Senhor Do pastor Jorge Guinhares Abençoa ele Nesta obra Nós sabemos Que em tarde da bênção Tarde da vitória Tem que ser Uma tarde Realmente De vitória Para todo mundo Amém Aleluia Tanto para o pregador Que trouxe a palavra Como para mim Para você Não faz Uma das vezes Ah, mas eu vou comprar Um CDzinho Para que eu vou fazer Desse CDzinho Compre Se tem que ir comprando Um CD amanhã Depois você pode Consulizar outra pessoa Com aquele CD Com Dar aquele CD Para uma pessoa Que não conhece Jesus E diz para ele Olha Aqui tem uma mensagem Muito boa É Você precisa ouvir Essa mensagem E Deus Vai te recompensar Porque você Vai estar semeando A palavra Do Senhor Amém Aleluia Vamos se colocar De pé Vamos orar Queremos agradecer A minha esposa A missionária Sandra E também A missionária Fátima Né Pela direção O pastor Jorge Guinhares Os irmãos Que vieram De Vila Franca Também É louro Que Deus Abençoa A vida de vocês E que vocês Possam estar Sempre junto Connosco Buscando a presença Do Senhor Amém Aleluia Ontem Deus Falava Essa semana Deus falava Comigo A respeito Da mensagem Que eu recebi Eu dizia Eu dizia Senhor Mas eu O Senhor Dizia Senhor É você mesmo Amém Mas o Senhor Está trabalhando E eu creio E é por isso Que nós estamos lutando Aí temos algumas dificuldades Devido a algumas circunstâncias Mas o Senhor É aquele que está trabalhando Em prol dessa igreja Eu creio No crescimento Dessa igreja Eu creio No andamento Do evangelho Porque nós Vemos aqui Para pagar Preço Para ver A obra do Senhor Crescer Né E aquelas pedras Que tem no nosso caminho Deus vai quebrando Né Vai desviando Com a sua espada Amém Louvado seja Deus E eu achei Muito interessante A mensagem de hoje Viu Mas eu quero Te deixar Para você Que já está sendo gravada Essa mensagem Online Né Para você Passar Para aqueles Que tem a língua muito comprida Né Para depois eles ouvirem Ali Que o site É www.catedraldlp.com Amém Diga para eles Você que gosta De ficar Ligando Para o seu irmão Ali Então é só Você ir no site E ver lá Ao vivo Que está gravada Essa mensagem A mensagem Que foi pregada Aqui nessa tarde Porque tem Pessoas Que às vezes Forgem De ouvir A verdade De cima Não vem Só vem Quando aqueles pregadores Que só falam De bênção E derrubam Quando o pregador É meio duro Ah Não vem Chega de ouvir A palavra do Senhor Então você dá A indicação Para ir lá Você que tem A língua muito comprida Você entra No www.catedrald.com E você vai ouvir É realmente Algo de Deus Para a tua vida E vai se converter Amém Aleluia Estenda as tuas mãos Para cá Vamos orar Na manda suria Da canarama Chumerecoma Deus de poder E de graça E de misericórdia Santo de Jecó Em nome de Jesus Senhor Todos aqueles Pai Que estão aqui Essa tarde Que eles possam Ver a mão Do Senhor Estendida Que eles possam Ver Senhor Meu Deus O fogo Do Espírito Transformar O Senhor Meu Deus A sua vida Meu Deus Numa geração total O meu Deus Como um tempo total Para que eles possam Senhor Contemplar a tua glória Espírito Santo Venha Pai Que o dia Nós ensinar Conforme o que o Senhor Quer Venha nos ensinar Senhor Meu Deus E meu Pai Trazendo Teus profetas Senhor Como trouxe Teus servos Aqui nessa noite Pai A tua igreja Continue Recebendo A tua palavra Te glorificando E te exaltando Senhor Em todos os lugares Que estiver Pronto Nos nossos pés Senhor Venha Abençoar o teu servo Pastor Jorge Juliárez O teu filho Que trouxe a tua palavra Nessa tarde E que orou Por essa multidão De pessoas Aqui Senhor Que cada dia Aonde este homem Passar Ele possa ver A mão do Senhor Agindo E interagindo E abrindo as portas Para ele É o que eu te peço Agora Espírito Santo Abençoa Dá a prosperidade E a vitória Para que ele possa Senhor Ver também As bênçãos Materials Do Senhor Sendo derramado Sobre a sua vida Porque o Senhor Tirou ele Senhor Da vida Que ele tinha Senhor Aonde vai De misericórdia Ele tinha tudo Para fazer A tua vontade Pai Eu te peço Agora Estenda A tua mão Forte e poderosa Dando a vitória Senhor Tirando Todas as barreiras As dificuldades Meu Deus Colocando pessoas Prósperas Por abençoar O seu ministério Para acudir O meu servo Em toda circunstância Pai Por isso Deus Nós olhamos agora Em nome de Jesus Olha para teu povo Aqueles que estão aqui E aqueles que não vieram Para que eles possam Se despertar A cada dia Senhor Para tua igreja Meu Pai Eu te peço agora Que todos os ouvintes Internautas Pai que nós ouvem Nesta tarde Eles possam ser visitados Pelo teu poder E pela tua mão Sã e poderosa Aquele que está Enferno Lá no celular Que está acabado Ele possa ser visitado Agora Pelo poder Da tua mão Saradora E renovadora Em nome de Jesus Todo aquele que estiver Meu Deus e meu Pai Oprimido Ele seja alcançado Pelo teu poder E todo o espírito maligno Do diabo Vá embora No nome de Jesus Cristo Porque o poder De Jesus É grande Agora Para operar E para realizar Algo profundo Nesses corações Essa mulher Essa criança Esse homem Todos os que nos ouvem Agora nessa oração Seja tocado agora Do céu pobre Na sua dificuldade E na sua deficiência Aonde tu estiver Agora A mão do todo poderoso Que dê vida E que dê restauração Que força Que tu possa caminhar Olhando para o autor E consumador Da nossa fé Aquele que está lá em cima E que contempla Todos nós aqui embaixo Com seus olhos Como chama de fogo Em nome de Jesus A mão do Senhor Agora Esteja fazendo algo novo Algo de mudança Algo de milagre Algo de transformação De vida Em nome de Jesus Receba a bênção Receba a vitória Eu declaro A vitória E a bênção do Senhor Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre o teu trabalho Sobre a tua empresa Sobre tudo aquilo Que também vem De empreendimento Que você possa Tomar o plato Plato Desta bênção Agora Estrela do teu caminho 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 Glória, glória, Aleluia 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 Glória, glória, Glória Glória, glória, Glória Passa no site.